Estou apertando F8, espera aparecer primeiro a tela lá, apareceu a telinha, aí depois dessa imagem aqui você aperta F8, rapidinho, vai aparecer isso aí, está vendo? Aqui não, o modo seguro, o modo de comando, ó, o modo de comando, seria isso daqui, você aperta Enter, aí vai aparecer lá o INXP, né, o INXP, você dá Enter de novo, vai fazer tudo isso aí, ó, Piscando lá a telinha, Piscando um pouquinho mais, já vai aparecer, já, Demora um pouquinho mesmo, Caraca! Escolheceu a tela, vai vir, ó, está vendo? Modo de segurança, né? Iniciou o Windows, Não sei se vai aparecer isso aí, mas o meu vai aparecer aqui, vou escolher aqui administrador, Tá? Apareceu aqui a tela do Promote, ó, está vendo? Olha lá, documento certinho, tal, 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 é onde está piscando aqui, ó, eu vou digitar o CHKDSK, ó, CHKDSK, né? Eu posso, tanto dar Enter, Vou fazer especificado, Vou fazer uma leitura, Eu não entendi isso aqui agora, Eu tinha que ser especificado, acho que C2 ponto, mas, tanto faz, a gente vai fazer isso aí, vai colocar o CHKDSK, espaço, C2 ponto, né, que é o... Só fazer isso aí duas vezes, Vai esperar essa porcentagem aí, Depois, Defeito, Tá concluído.